Em qualquer lugar que eu olho, vejo o teu sorriso Me faz perder a calma voz, perder o juízo Que menino sonhador Em qualquer lugar que eu olho, vejo a sua imagem Pego o celular e vejo as suas mensagens Que falava só de amor Onde foi que a gente errou? Onde se perdeu o amor? E aí, eu corro pras estrelas pra te encontrar Voando pelo espaço em algum lugar Em tudo que eu olho, vejo o teu sorriso E aí, sozinho, em silêncio, ouça a sua voz Perdido em pensamento, eu só penso em nós Por que não larga tudo e vem viver comigo? E aí, o Brasilia Onde foi que a gente errou? Onde se perdeu o amor? E aí, eu corro pras estrelas pra te encontrar Voando pelo espaço em algum lugar Em tudo que eu olho, vejo o teu sorriso E aí, sozinho, em silêncio, ouça a sua voz E aí, sozinho, em silêncio, ouça a sua voz Perdido em pensamento, eu só penso em nós Por que não larga tudo e vem viver comigo? E aí, eu corro pras estrelas pra te encontrar Voando pelo espaço em algum lugar Em tudo que eu olho, vejo o teu sorriso E aí, sozinho, em silêncio, ouça a sua voz Perdido em pensamento, eu só penso em nós Por que não larga tudo e vem viver com a gente? E aí, 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 e aí